Que tédio. Aqui, Littlefoot. Prova só esta folha, toda essa água do céu deixou as folhas suculentas. Obrigado, vovô, eu não quero folha nenhuma, eu quero me divertir. Mas, Littlefoot, você tem todo o vale para se divertir, meu querido. É, mas de que serve se não tem ninguém com quem brincar? Ninguém quer se divertir. Se a minha mãe tivesse me dado um irmão, eu teria sempre alguém para brincar. Ah, pequenino, sua mãe teria gostado de dar um irmãozinho a você. É, mas por você ser filho único, era muito, muito especial para ela. O que é de especial em estar sozinho? Ah, isso não é verdade, Littlefoot. Ninguém está sozinho na realidade. Ah, mas é assim que eu me sinto. É, Littlefoot, eu entendo, mas olhe em volta. Nosso grande vale é tão cheio de vida. É realmente um lugar especial, cheio de tantas criaturas especiais. Temos voadores, nadadores e andadores de todos os tipos. Tem até essas criaturas irritantes zumbindo. Maravilhoso, não é? É. E pense, Littlefoot. Pode ainda haver outras criaturas esperando para serem descobertas. É mesmo? Isso mesmo. Está vendo, Littlefoot, num mundo cheio de vida. Você só fica sozinho se quiser ficar. Você entendeu, pequenino? Olha, na verdade, não, vó. Não se preocupe, um dia entenderá. É, mas o que eu vou fazer para me divertir até lá? Isso não é justo. Puxa, ninguém quer brincar comigo. Opa, oi. Oi, Littlefoot. O que quer fazer hoje? Eu não sei, Littlefoot. O que quer fazer hoje? Não vale. Eu perguntei primeiro. Tá bem. Então vamos brincar. Oba! Puxa vida. A água do céu mudou mesmo as coisas por aqui. Acha que é seguro ir em frente, Littlefoot? Claro que é. Quem sabe a gente ache alguma criatura nova, como o vovô disse. Tudo bem, mas é preciso ter cuidado. Ah, deixa de ser tão medroso. Puxa, olha aquilo. Tem tanta água. Acho que viemos longe demais de casa, Littlefoot. É, acho que você tem razão. Aqui, vovô. Por aqui. Oh, nossa. Tínhamos medo de que isso acontecesse. Como assim nós? Eu não tinha medo. Veja. A água do céu inundou o nosso vale. É, e toda essa água deve ter vindo daquelas montanhas. Do misterioso além. Oh, céus. Que criaturas terríveis podem ter sido trazidas pelas águas? Isso quer dizer que eu não quero que Sarah chegue perto. Pequenino, você tem que ficar mais perto de casa até sabermos o que a água do céu fez com o nosso vale. Tudo bem, vovó. Vamos embora. Estou sentindo que mais água do céu vai cair. Nossa, eu não estou sentindo nada. Espere por mim! Espere por mim!